É o Lamira já no clima de Natal, meu povo, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, você que me assiste pelo Facebook, tá me assistindo não, tá me assistindo não, eu vou entrar aí na sua casa, eu vou entrar, cuidado rapaz, vem cá comigo 1038, meu povo, olha só, já é, ah, peraí que eu tô no efeito Chico Xavier. O homem estava desaparecido há 10 dias e o corpo dele foi encontrado, possivelmente aonde minha diretora? No centro da cidade? No centro da cidade minha diretora, é isso mesmo? Meu Deus do céu, quem conta essa história que o homem desapareceu há 10 dias, que foi encontrado no centro da cidade, é ele, o Anderley Modesto na tela do Lamira. Avenida Comendador Clementino, número 68, centro de Manaus. É nesse endereço que foi encontrado o corpo de Antônio Cabral Correia, de 68 anos de idade. Segundo informações, há 3 dias ele está morto dentro desta casa. O seu Antônio, ele é proprietário de 6 apartamentos, que ele aluga para algumas pessoas e, de vez em quando, ele tinha divergência com os inquilinos na hora de cobrar o aluguel. Inclusive tem um inquilino dele que usa tornozeleira eletrônica. Ele foi visto há pouco mais de 3 dias e desapareceu. Eu recebi a informação de que foi um latrocínio e que levaram a televisão dele. É o que nós temos até o momento. Levaram a televisão do Antônio Correia Cabral, de 68 anos. Está, devido ao corpo, já está em estado de decomposição, com um mau cheiro muito forte. A polícia está aguardando o Instituto Médico Legal. Os inquilinos estão ali do outro lado e ninguém sabe precisar ainda realmente de que ele morreu. Se foi faca, foi tiro, se foi enforcado, mas foi um latrocínio. Com as imagens do Vinícius Modesto, nós continuamos aqui na Comendador Clementino, no centro de Manaus, mostrando aí a morte de Antônio Correia Cabral, 68 anos de idade, que ela vai passar no atalho com a família. Muito obrigado, Vanderlei Modesto. Que situação, gente. Coloca, enche a tela, enche a tela, Marcão. Isso, olha só, minha gente. Infelizmente, a gente não conhece ninguém. Você coloca a pessoa para dentro da sua casa, você não sabe o que se passa na mente dela. É no caso aí do nosso querido. Ele não sabia quem ele colocava para dentro dos seus apartamentos. Informações de que um dos seus inquilinos já usava tornozeleira eletrônica e de que ele teria problemas sempre na hora da cobrança. Mas nunca, nunca será motivo para você tirar a vida de alguém. Infelizmente, é mais um crime cruel o que acontece aqui em Manaus. De maneira que ainda não foi elucidado esse caso e a gente espera que a delegacia de homicídio... Mas como foi latrocínio, né? Foi latrocínio. Então, quem vai estar a par das investigações desse caso é a Défite. Então, a gente espera que seja elucidado esse caso e que a gente possa obter as informações de qual a motivação do crime e quem acabou matando este senhor. Vem para cá comigo que a gente muda de assunto. O corpo de um homem que estava desaparecido desde... Esse daqui é o caso que a gente estava trazendo, meu diretor. Não é isso? Esse daqui já é outro. Meu Deus do céu! É o camarada somente de um lado e aparece do outro. Dois casos parecidos aqui. Que situação! O corpo de um homem que estava desaparecido desde a última sexta-feira foi encontrado boiando no Rio Solimões, próximo à comunidade Bela Vista, lá em Manacapuru. Quando se fala em Manacapuru, você já sabe quem é que vai trazer as informações. Sim, é ele! Marcelo Bezerra, na tela do Namira. Exatamente. O corpo foi encontrado por pescadores no Rio Solimões, em uma comunidade da Bela Vista, zona rural daqui de Manacapuru. Uma equipe da Delegacia Interativa do município foi acionada e se deslocou até a comunidade para realizar a remoção. De acordo com informações da polícia, o cadáver estava em avançado estado de decomposição. A vítima estava usando uma calça jeans azul e estava sem camisa. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi identificado como Daniel Siqueira de Souza, de 37 anos. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Ainda segundo a família que disse à nossa equipe de reportagem, que possivelmente ele teria sido morto por afogamento. Mas a polícia civil está investigando o caso. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Todas as informações de Manacapuru é com ele. A terra da Seranda é com ele. E olha só, minha gente, é inacreditável a quantidade de crimes parecidos, né? Camarada Somi aparece depois de dias boiando. Eu não consigo acreditar que, hoje em dia, tem pessoas que articulam crimes como esse, que mata a pessoa, joga no rio como se fosse bicho, como se fosse lixo. Meu Deus do céu, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. De verdade, vem pra cá comigo porque eu vou lá pra Tefé. Posso te chamar, minha dita? Ainda não? Então coloque aí pra mim. O programa ao vivo é assim. Aparece uma notícia daqui, uma informação daqui, a gente traz na hora. Tá certo? Olha só, a Larissa Souza Ferreira, de 19 anos, foi presa. Olha, meu Deus, gente. Essa menina, ela foi presa por roubar mais de R$ 1.300 em roupa, em uma loja no shopping aqui de Manaus. Meu Deus do céu. A pessoa não quer mais comprar. Quer roubar. Não tem dinheiro, não tem de quem ganhar. E aí vai lá, mete a cara e rouba. Coloca aqui na tela. Pois é, Luiz, essa história aconteceu ontem à noite em um shopping que fica no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Larissa Souza Ferreira, que tem 19 anos, é reincidente nesse crime, segundo informações de policias militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária. Ela foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma loja de confecções, levando diversas peças sem pagar. Só que ela não estava sozinha, não. Ela estava na companhia de outras duas comparsas que conseguiram fugir à abordagem dos seguranças que acionaram a polícia militar. Chegando na delegacia, lá no 6º Distrito Integrado de Polícia, a mulher foi reconhecida por outros furtos que ela já havia cometido na semana passada, que ela havia roubado diversos xampus e cosméticos também de uma outra loja dessa mesma unidade de compras. As duas comparsas delas já foram identificadas e a polícia civil agora vai investigar para tentar localizá-las e também prendê-las. Pelo menos nesse Natal, essa mulher de 19 anos não vai mais furtar loja nenhuma de qualquer unidade de compras. Volto com você. Muito obrigado, Valdir Adriano. Agora, meu Deus, 19 anos tem essa menina? Pelo amor de Deus. Tá, parece a Jojo Todinho, essa daí. Olha só a peça. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Agora já é conhecida por roubar em outros lugares. Aí eu fico pensando nessa amizade, né? Que tipo de amizade que ela arrumou? Na hora de passar pela revista, na hora de ser ali, é... autuada, as duas amigas fugiram. Amizade sincera, hein? Muito legal. Diz que faz toda a pose, né? Tô presa mesmo, ainda faz toda a pose. Ainda fica assim, ó. Se mancar, minha filha, 19 anos, vai estudar, vai trabalhar, vai ralar debaixo do sol, vai fazer o que preste. Nessa vida aí, essa vida aí não é duradoura não, minha filha. Aí, rouba a roupa, eu quero saber a vantagem dela. Se eu fosse a polícia, eu dava roupa pra ela usar dentro do presídio. Vai lá, aproveite a festa aqui atrás das grades. Adiantou de alguma coisa? Adiantou. Infelizmente. Olha só, meu povo, eu vou pro rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí. É jogo rápido, eu vou ali assim, ó. Já volto. Tá certo? Feliz Natal pra vocês, saudade da minha filha. Minha filha te amou muito, mamãe tá trabalhando aqui pra nós. Feliz Natal pra todo o povo mazolense aí, de Manaus, todo flamenguista. Música 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 Música